Música Me sou orita que ainda dá papel Sobra me estavam boas e net nada O amor de bom menandinho Pero se fiquei em semana, sabe para o mal Da leio de mí, te canta se fim O sobra me também abenvi nada E ter raio, mas ninguém me endresse São todos os bates de ambas de cumbas em Espanha Cada um é mais que a minha casa Toda a minha fundação é simpático de ganha Se reglação está mirando a minha casa Decidei o bruxo que vai e ganha Pelada com o pé e com o blé Cantando e feitando e não está batalha A chiquei tu me entra de cunha Tem vacância e me sai que te abanha Perrava que me pôr Grana tu estourando uma bíblia Lo que me queres lhe em Deus Suero no de um pastor Decidei o meu lema E se mamando o barrio Passou de um dia Me traga um ropega Prima ruta batendo e o Deus me mete oração Se botou mal a pena Diga Miguel a minha filha para ajudar Se não comecei Vendo a minha brota Nas que me tem dias Sem paviruner Que eu ame o irmão Pero de outro irmão Avistei me estimei Avistei me estimei Ei Sou isso Miguel a minha casa Eu vou ensinar que não há demais Quem avisa meu flow Não dá a pena pedir o venda Para correr me atrás Quem tu vai me saca o meu flow Trenco conectado com o meu soul Pode dar algo assim Eu e eu pensei Como vou out in the floor of the post Brumita me da pena de cero De mi vida tu cosa e dinheiro Es que eu vou la faça Eu não te quero Tan malo ou malo Mas paga lo siento Consecuência lo bem e mais luego Cada um treco me quema mais fuego Deus me queres lhe dono Eu não te penso Passou batido em copas Muito prayers Você vai voyez Não dá Deus Mas máis Por hoje É você всего É só Minha Todo mundo Só Bom Se vai Legenda Adriana Zanotto